Senhoras e senhores, todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Em Busca do Topo do Nether. Essa série maravilhosa que nós estamos jogando aqui no Minecraft Bedrock Edition. Sim, nós estamos aqui no Minecraft Bedrock Edition Windows 10 e uma versão editada do Minecraft Bedrock. E no episódio passado, galera, nós construímos aquela farm que tá ali atrás de mim. Nossa, inclusive, cara, já tem uns mobs ali. Ah, já caiu aqui embaixo. E olha só, desde o último episódio eu fiquei aqui cerca de uns 10 minutos e olha só o quanto de carne de podro crua já tem aqui pra gente, cara. Essa farm aqui vai ser muito boa e muito eficiente. Só que eu não tô vendo o carrinho, cara. Será que o carrinho deus apareceu? Cara, que bug, cara. O carrinho desapareceu. A gente vai ter que procurar ele. E outra coisa que eu tava vendo também é o seguinte, galera. De vez em quando tá aparecendo alguns pigmans ali em cima. Ou piglin zumbi, né? Que agora tem esse nome estranho. Então, uma coisa que a gente tem que fazer no início desse episódio é colocar mais iluminação pra não spawnar o piglin zumbi. E além disso, hoje, finalmente, nós vamos correr atrás das nossas esmeraldas pra podermos trocar com aldeões, cara. Porque, sério, tá muito difícil jogar com esses encantamentos aqui. E Inquebrável 3 é equipamento que a gente precisa pra ontem. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite pra fazer pra você que tá aí. Calma, calma. Não pula. Eu juro que é rápido. E é um convite bem legal. Nós queremos criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock Edition do Brasil. E pra isso, eu preciso da sua ajuda. A nossa comunidade é muito forte juntas. Mas a gente não tem tanta representatividade. Criador de conteúdo que realmente traz bastante coisa pra Bedrock. Nossa comunidade é muito forte. E, juntos, nós podemos mostrar essa força pra toda a galera que joga Minecraft. Então, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E lembrem, pra você ter um Dinata 1000, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas, saindo aqui no canal. Beleza? Ah, e se você quer concorrer ao Minecraft Bedrock, ó. Assiste esse vídeo que tá aqui na descrição, mas depois desse, tá? Fica até o final e depois no outro você assiste. Porque é bem legal. Hashtag Dio Anota 1000. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, tem que ver o vídeo. Bora! Beleza, galera. Então, pra gente começar essa belezinha aqui, a gente tem que ir pegar alguns cogobrilhos. Só que, olha só o estado dos nossos equipamentos, cara. Mais 48 blocos. A picareta some. E a gente não tem muito mais aqui, ó. Tem essa picareta aqui também, que tem 118 blocos. Que é um pouco melhor. Se você tá achando estranho, Dio, como é que você tá usando isso aqui, cara? No Minecraft Bedrock Edition. É simples, galera. Saiu uma atualização do nosso compilado de textura. Vou sair vazado desse aqui. Que tá aqui no link na descrição. E eu recomendo bastante que vocês deem uma olhada, porque tá sensacional. Sensacional mesmo. Incrível. Incrível. Beleza. Pegamos aqui seis cogobrilhos. Eu acho que é o suficiente. Pelo menos a gente vai descobrir daqui a pouco. E, então, bora voltar lá em cima e colocar esses cogobrilhos aqui no lugar pra gente ir mexer com os aldeões. Sabe que mexer com aldeões é sempre dor de cabeça, né? Então, ó. Cruza os dedos aí. Deseja sorte pro Dio. Pra esse episódio ser um episódio tranquilo, cara. Assim que eu achar o caminho de volta. Que tá também um pouco desafiador. Ou melhor, Dio desafiador. Corta! 3, 4 e... Beleza. Eu acho que... Acho que agora tá bem iluminado. Tá 100% aqui. Não vai spawnar. Mais o piglin zumbi. Então, bora agora pra nossa próxima missão. Que é pegar o aldeão e trazer ele aqui no Nether. Agora, a gente só tem um problema, né? Como que a gente vai trazer o aldeão aqui pra cima se no Nether não tem água, cara? Vai ter que ser aquela técnica alienígena do barco. Só que pra gente fazer aquela técnica alienígena do barco, a gente vai precisar de... Ai, cara. Nós vamos precisar de slime. Não seja. Nós vamos ter que correr atrás de slime. Então tá. Já fizemos aqui o nosso carrinho com funil que tinha sumido. Vai colocar um pouquinho de comida ali pra... Ai, meu Deus. Que susto. Eu falei, cara. O que tá acontecendo? Um pouquinho de comida ali pra esquentar. E agora, cara. Nós temos que fazer o seguinte. A gente tem que conseguir uma corda. E existem dois jeitos de conseguir uma corda. Um é grafitando, né? Que você vai usar, se eu não me engano, linha e slime. E o outro jeito que é o mais legal é como? Procurando e matando um... Andarilho. Que é o que a gente vai fazer, cara. Porque eu não vou procurar check de slime aqui nessa série, não, galera. Não quero fazer farm de slime, não. Quero fazer só coisa do Nether. Tamo bora. Tá. Então vamos verificar aqui se a gente já tem um pouquinho de comida aqui pra nossa viagem pra gente não passar mais fome. Tá. Deixa esse restinho aí. E bora ir lá pra outra vila, porque eu lembro que naquela vila tinha uma lhama perdida. E quem sabe a gente não dá a sorte de encontrar aquele indivíduo, pra não falar outra coisa, inútil, que só aparece quando a gente não precisa dele. É incrível. Ele só aparece quando a gente não precisa dele, cara. Complicado. Então, galera, eu tô há algum tempo aqui andando por esses campos bonitos. Inclusive, eu já ia conversar bastante com aquele burrinho ali, que tá ali. Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar, cara, nem o vendedor ambulante. Quando a gente mais precisa, eles simplesmente se escondem da gente. Então, a gente vai ter que ir pro plano B, que é basicamente a gente encontrar um chunk de slime e procurar a caverna que esteja embaixo, torcer pra spawnar o slime, matar ele e fazer, então, o nosso laço pra poder subir com o nosso aldeão até a nossa farm de carne. Olha lá! Olha lá! Não! Ah, não acredito, cara. É aquela sozinha. Não. Eu fiquei infeliz à toa. Morre, morre, morre. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Morre, morre, morre. Ah, dropou! Que isso, cara? Que isso, cara? Vocês viram? Ó, gente! Que coisa bizarra! Como é que dropou? Gente, que coisa maluca. Será que... Será que ele tá invisível aqui o tempo? Não! Como é que... A gente não sabe nem que você matava a lama e dropava laço, não? Isso é normal ou isso é bug? Que coisa mais maluca, cara! Mas, enfim, aborta o plano de procurar o chunk de slime, esquece tudo que eu falei, era tudo zoeira. E agora, bora lá pra nossa vila, pegar esse laço aqui e fazer o barquinho pra gente, ó. Ó, ir pro Nether e subir o aldeão pra nossa farm nova maravilhosa, Standoster Blaster. Ó, aqui, dois mil. É, galera. Aproveitei que a gente tá passando aqui pelo Nether. Já coloquei o nosso carrinho ali que tá pegando os itens de vento em pouco aqui pra gente. Que beleza! Farm funcionante. Morre, 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 morre. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui, que, inclusive, se eu não me engano, eu acho que eu tenho... Ah, rapaz! O vidro no lugar certo, na hora certa. E, beleza. Então, bora voltar pra nossa missão, que é pegar o... Nossa, agora quase que eu morro, filho! Eu não tenho encantamento, não. Você bateu isso ali, filho. O chão, o chão... Do chão é no passo, né? Do teto do Nether é no passo. E nem o passo mesmo, não. Ia esborrachar e quase que a gente morre. Nossa Senhora, cara. Eu confio muito na sorte. E pra gente começar a fazer esse transporte desse Aldião, Aldião, nós vamos precisar... Aldião é bom, né? Parece minha avó falando, tipo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós vamos precisar aqui de um barco, cara. Inclusive, esse craft do barco ficou muito... Muito legal depois que eles arrumaram, né? Porque antigamente, você... Tipo assim, na verdade, no Java, você não precisa de usar pá. Só que como tem uma pá no barco, a pá vem da onde, né? Não faz sentido nenhum. Mas tá bom, né? Tem várias coisas no Minecraft que não faz sentido. Inclusive, vai ter um vídeo sobre isso logo, logo. Tá. Esse Aldião aqui é, se eu não me engano, o... Na verdade, é esse Aldião aqui, que é o Aldião que a gente já fez trocas com ele. Esse Aldião de cá... Deixa eu ver. A gente nunca fez... Nossa, não. Ele tá quase um pano de level. Será que não tem um Aldião um pouquinho melhor aqui pra gente? Vamos dar uma pesquisada aqui? O cachorrinho veio aqui pra gravar o episódio com a gente. Ah, aqui, ó, galera. Aqui tem Aldião melhor. Aqui, ó. Vamos entrar aqui dentro, porque entrar lá fora é meio difícil. E... Ô, meu filho. Vem cá, vem cá. Vem, neném. 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 O filho não quer ir pra escola. Aí você fica meio fingindo que você tá passando mal e tal. Pois é. Aí sua mãe vai e vai te empurrando assim, ó. E de repente você tá lá na escola e nem sabe. Basicamente foi isso que a gente fez com o Aldião aqui agora. Só que não, né? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Mas vambora. Finge que tem a ver. Cara, essa cena talvez seja uma das mais esquisitas do Minecraft, né? O Aldeão olhando pra gente. A gente nadando com o barco no meio do nada. Isso aqui é muito bizarro. Só o Minecraft que a gente consegue ver uns negócios desses. Beleza. Então agora bora dar uma empurradinha um pouco mais. Aqui, ó. Vamos fechar aqui pro Aldeão não fugêncio. Não pode fugêncio. Beleza. Quebrar aquele barquito. Ué. O barquito. Não quer quebrar. Não sei o que tá. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Aê. Nossa, menino bom. Você viu? Esse é o menino bom, cara. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Antes de ir pro Nether, a gente precisa de fazer o bloco de profissão, cara. E se eu não me engano, o bloco de profissão que a gente precisa de fazer é esse aqui, ó. O defumador. E pra fazer o defumador, nós vamos precisar de uma fornalha e quatro troncos. Quatro troncos nós temos aqui. E a fornalha nós temos aqui. Agora é só colocar os troncos aqui. Beleza. O defumador. Agora sim, a gente pode ir pro Nether. Mas, cara, antes da gente ir pro Nether, bora pegar também algumas toras aqui, porque a gente vai precisar pra poder trancar esse aldeão lá em cima. Eu não quero correr nenhum risco de perder esse aldeão, cara. Vai ser muito triste isso acontecer, né? Imagina. A gente usa colocar o aldeão lá. Quando a gente coloca, ele morre. Ele cai lá de cima e morre. Cara, eu vou entrar em depressão, cara. Eu não consigo nem pensar nisso. Já pegamos nosso aldeão aqui. Muito simples. E agora tá na hora da gente subir até a nossa farm. Eu tava pensando uma coisa aqui, galera, que é o seguinte. Que tal a gente fazer aonde o aldeão vai ficar antes da gente subir com ele, pra não correr risco de acontecer exatamente o que eu tava falando. A gente subir lá. Quando a gente subir, por algum motivo, ele cai aqui embaixo e a gente perde o nosso aldeão. Beleza. Fizemos aqui aonde o aldeão vai ficar bonitinho. E agora eu vou fazer uma plataforma bem pequenininha de terra aqui mesmo, que vai ser aonde a gente vai subir com o aldeão. Beleza. Acho que já tá pronto aqui. Vamos fechar. Bora descer. E, cara, a gente só tem isso aqui? Eu acho que vai dar. A gente transforma isso aqui. Beleza. Vai dar certinho. Não tenho nenhum machado. Mas tá bom. Mas tá bom. Sem problema. Sem problema. Porque agora é o seguinte, ó. Bora pegar o laço e subir com esse aldeão lá pra nossa base que a gente acabou de criar, cara. Vamos jogar o laço aqui. Beleza. Aqui a gente já consegue puxar o nosso aldeão. E agora, ó. Vamos mirar mais ou menos aqui nesse bloco de cá. Eu acho que tá bom, né? Ó, pra cá. Beleza. E bora subir. Bora subir. Cara, essa parte aqui é muito divertida, cara. É muito engraçado esse bug quando o aldeão fica quicando aqui, velho. Não faz sentido nenhum, cara. Mas isso aqui é muito bom. Olha lá o aldeão fica quicando. Olha lá. Através de uma cordinha, ele fica quicando. E aí a gente vai subindo. Então bora. Então bora. Então bora. Um aviso muito importante é para as pessoas que forem mexer com grandes alturas, sempre usar os IPI. E aí a gente vai subindo. Não! É o aldeão. A gente simplesmente morreu, cara. Eu não acredito que eu tava quase conseguindo. Cara, eu tinha conseguido colocar o aldeão ali em cima, cara. Era só eu pular e pegar. Eu não acredito, cara. Morreu? Tem que dois. Vamos lá. Vamos tentar pegar o segundo aldeão. O bom é que esse aldeão aqui não tem nem profissão, ó. Ó. Vai, meu filho. Vai. Vou te chamar de Jorginho. Só porque eu coloquei o nome em você, Jorginho, vai dar tudo certo. Jorginho, ele é temoso. Ele fica em cima do barco e não entra. Jorginho. Isso é mágico, cara? Uma hora depois. Tem que dois. Vamos lá. Vamos ver se agora dá certo, ó. Vou arredar um pouquinho pra cá. Vou puxar esse cara pra cá, porque desse lado de cá, eu acho que tem menos risco de dar problema. Então vem pra cá, meu querido. E isso, porque aquele lado de lá, como tem construção, ó, ele entra embaixo, começa a tomar dano e isso me dá um desespero danado. Então, bora começar a levantar essa torre aqui e torçam por mim. Vamos lá, ô, Jorginho. Vou te chamar de Jorginho do Engar, viu, meu querido? Pra quem conhece essa referência aí do choque de cultura, eu gosto bastante. Racha os bicos. Vamos lá, Jorginho do Engar. Vamos ver, meu filho. Vamos ver se agora você vai. Não, pera aí. Pera aí. Pera aí que você tá indo pro lugar errado, Jorginho. Jorginho. Já deu errado o plano. Ué. Tem uns bichos caindo lá em cima, cara. E, aí, finalmente, conseguimos. Dessa vez foi, galera. Agora é só colocar ele aqui dentro. Beleza. Deixa eu ver se tem algum erro de design aqui. Imagina, tá faltando aquele bloco, ele vai correndo, cai e morre. Vai, Jorginho do Engar. Eu sei que eu te dei outro nome, mas eu não lembro, cara. E o Jorginho é melhor. Pera aí. Vai, vai. Vai, Jorginho. Vai, Jorginho. Aê, Jorginho. Menino bom. Pera aí. Agora eu vou pegar esse defumador aqui. Olha, vou subir isso aqui. Pera aí. Não era isso, não. Não era isso, não. Corta. Pera aí. Agora sim, vou colocar isso aqui. E vamos colocar a bancada de trabalho dele aqui nesse bloco de cá, ó. Então vamos quebrar e colocar. Beleza. E agora falta uma cama pra ele pegar a profissão bonitinho. Então vamos quebrar isso aqui tudo e bora lá pegar a cama pra colocar aqui do lado dele. E finalmente a gente começar a usar a nossa farm de esmeralda com ouro. Ouro não. O que é isso, tio? E finalmente a gente começar a utilizar a nossa farm de esmeralda com aldeão e porco do nether. Cara, ia ser muito mais legal se chamasse porco do nether, né? Rogle é um nome bem estranho. Cara, com tanto bug no Minecraft Bedrock, me dá um aperto no coração toda vez que eu subo essa escada. E talvez a gente possa nunca mais encontrar você, aldeãozinho. Mas você está aí. Então agora é só a gente colocar a cama, dar um jeito de colocá-la aqui do lado. Ele vai pegar a cama. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E... Não. Como é que... Nossa. Nossa. Agora o negócio ficou feio pro nosso lado, filho. Gente! Não. Não, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não, Mojang. Eu não acredito que você fez isso comigo, não, cara. Mojang, como é que você faz uma coisa dessa comigo? E agora? Se eu apertar aqui, será que vai explodir? Será que vai explodir? Meu Deus do céu, Mojang. Você destruiu a minha vida, Mojang. Ai. Calma. Calma. Pronto. 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 Então, vamos colocar aqui embaixo. Não, não é possível, né, Monjani? Não é possível que aqui embaixo o cara vai conseguir pegar a cama. Vamos ver. Ó, ele nem detectou e ficou. Beleza, maravilha. Nossa, que bug mais bizarro, velho. O Deão atravessou a parede para pegar a cama. Ele é o Mr. M, filho. Então, agora vamos olhar. E, maravilha, a gente precisa de sete carnes de porco crua para uma esmeralda. Só que eu estou achando isso aqui muito caro. Então, está na hora da gente transformar esse aldeão aqui para ele dar desconto e fazer a nossa máquina de esmeralda infinita aqui no Nether. Mas, infelizmente, esse episódio vai ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio de Em Busca do Topo do Nether, essa série que está revolucionando o Minecraft Bedrock. Não se esqueçam, hashtag dealanotamil. Se você quer ganhar o Minecraft Bedrock, veja esse vídeo que está aqui na descrição. Beleza? E lembra, para ter um Janotamil só com o vídeo do Deal, eu estou contando com você para a gente criar a comunidade mais forte de Minecraft Bedrock que esse YouTube já viu na vida. Então, se inscreve, deixa o like, compartilha. E eu te vejo amanhã às 9 horas, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. Se cuida. E tchau! E tchau! A gente fez xixi no tapete, eu tenho que ir lá parabenizá-la, peraí. Mas antes disso, deixa eu gravar esse take aqui. Olha lá que ela está em fase de treinamento, que eu acho que é muito importante que eu assisti, mano. Tem que ser na hora, senão ele esquece. Senão ele não associa um ato ao outro, entendeu? Aí tem toda hora que ela...